Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todo mundo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Fernanda. Prazer enorme, meu, Alisson, estar aqui falando com vocês. Então, a gente vai começar a nossa aulinha de hoje. Vou apresentar a professora para os poucos que não devem conhecer, se tiver alguém que não conhece. Então, vou dar uma lida no currículo dela, tentar dar uma resumida. Ela é graduada pela PUC Minas, especialista em odonto-pediatria pela Federal do Rio, fellow na Universidade de Illinois, Chicago, mestrado e doutorado pela UFMG. Atualmente é professora de junta na UFMG. Criou e coordena a disciplina de odonto-pediatria, odontologia para bebês, né, desde 2006. Tem experiência clínica boa, desde 31 anos. Então, ela tem propriedade para falar do tema proposto hoje. Ela tem experiência na área de odontologia, na parte de pediatria, pediatria para bebês, crianças e adolescentes, cirurgia de frênulo, laser terapia, sedação consciente. E atualmente ela é coordenadora do curso de aperfeiçoamento em odonto-pediatria da Faculdade de Odontologia da UFMG. Tutora da Liga Acadêmica de Saúde Infantil da UFMG. E consultora de desenvolvimento da plataforma WebQ21. Então, tentamos dar uma resumida, um currículo maravilhoso. Um dia pretendo chegar num nível desses. A gente propôs, ela aceitou a aula do tema de hoje. O que é que mudou na odonto-pediatria durante a pandemia? A gente está aí com um caso inédito no mundo nos últimos anos. Então, ela está aí para poder esclarecer algumas dúvidas. Caso alguém tenha alguma pergunta durante a aula, queira fazer alguma consideração, a gente pede para poder ir escrevendo no chat e as perguntas vão ser repassadas no final da aula para ela poder dar o melhor prosseguimento possível, tá? Tem alguma consideração? Esqueci alguma coisa, Fernanda? Não, eu quero agradecer novamente, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Muito gostoso estar falando um pouco sobre a experiência. E muito bom de ver meus alunos, né? O Alisson, a Bruna e vários outros aí no conselho atuando. Fico muito feliz. E espero que eu me ultrapasse muito rápido, Alisson. Ai, tomara, vamos lá. Tem muito caminho ainda pela frente. É, então vamos ver se vocês estão vendo a tela. Coloca a tela aqui. Estamos sim. Vocês estão vendo? Ai, está vendo a tela, né? Então, eu fiquei muito feliz com o tema que quando o Bruna me convidou, ela pediu para eu poder falar sobre a minha experiência que é muito voltado para as mudanças de biossegurança que tiveram, né? Depois que a gente teve o Covid aí na nossa vida. Então, a gente vai falar o que mudou no atendimento ao dono pediátrico com a pandemia. Não preciso falar, então, do meu currículo. O Alisson já falou com vocês. Então, o que aconteceu? Todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, desde dezembro, que teve o primeiro caso na China, tudo foi muito rápido, ninguém acreditou no que foi acontecendo e, de repente, né? O mundo parou, né? E aí, a gente percebe uma doença com uma transmissibilidade muito fácil e um temor pela vida muito grande. Então, apesar da gente ter uma letalidade não tão alta, a transmissibilidade é muito alta e muito fácil, porque ela passa a partir das cotículas, no momento que a gente fala, no momento que a gente tosse, no momento que a gente espirra. Então, pegou todo mundo realmente muito, muito assustado, ficou todo mundo muito preocupado com essa nova era que nós estamos vivendo. E o mundo virou de perna para o ar, né? Todo mundo parou, a gente só foi vendo, né? Itália, como é que, de repente, todos nós paramos. E o que aconteceu? Aconteceu muita, muito, avassaladoramente cresceu o número de casos de pessoas infectadas e algumas sem sintomas, outras com sintomas leves e outros que, infelizmente, faleceram. E a gente tem, então, uma preocupação muito grande, principalmente com as pessoas em casa, com comorbidades, com os mais idosos. Então, uma preocupação muito grande. E o nosso mundo, então, aquele que a gente conhecia, que a gente já estava acostumado com ele. Então, eu tenho, né? O Alisson falou, eu tenho 31 anos de profissão de odonto-pediatria. Durante a faculdade, eu fui secretária de odonto-pediatria. Então, aquela minha realidade de odonto-pediatria, simplesmente tive que parar e repensar tudo. Eu não podia ficar com essa proximidade com a criança, porque a gente tem, então, que ter um distanciamento para nos proteger. Além disso, os brinquedos, né? Como a transmissão também pelo contato direto ou indireto, nós tivemos que repensar toda essa nossa organização de consultório. E o que a gente começa a observar? Primeiro, todos os dentistas parados, foi muito bonito. E eu fico muito feliz de fazer parte da nossa, da odontologia, né? De fazer parte da nossa categoria, porque eu vi uma união que me impressionou muito. Eu fico, sou muito orgulhosa de fazer parte da odonto-pediatria. Porque, imediatamente, na hora que tudo aconteceu, que ninguém sabia o que fazer, todo mundo se uniu. Então, a gente tem grupos de WhatsApp com muita gente. A gente tem grupo de professor. A gente, um ajuda o outro. Então, de repente, virou uma grande família. Então, assim, eu sou muito feliz, muito orgulhosa da odonto-pediatria brasileira e de todas as entidades que estão por trás da gente. E o que os trabalhos mostraram? Que o risco do dentista é muito alto. Então, os níveis chegam de 92% a 99% de chance de nós contrairmos a doença pelo contato, pela proximidade que nós ficamos da criança, da cavidade bucal e pelos procedimentos que a gente faz que produzem aerossóis. Então, nós estamos muito próximos. E o vírus permanece muito tempo também sobre a superfície, exigindo um rigor extremamente grande com a desinfecção. A vantagem é que ele aceita desinfetantes leves que resolvem bem a transmissão, mas há necessidade de a gente ter mais rigor. Então, no nosso consultório, a gente tem possíveis rotas que vão desde o ar, das gotículas do aerosol, do contato direto, do contato indireto, de superfícies contaminadas. Então, nós temos que estar muito atento a essa nossa nova realidade. Outra questão que o odonto pediatra tem, que aí a gente ainda pensa nessa questão de risco diferenciado, é o comportamento da criança. Porque na hora que ela está chorando, na hora que ela está suando, que tem aquele problema de comportamento, acaba que tem uma disseminação maior das gotículas. Então, nós ficamos mais expostos. Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Além disso, a recomendação é que não tenha o acompanhante, ou seja, apenas um, e que fique na sala de espera, mas a gente sabe que com criança pequena não tem jeito. Então, a gente tem um acompanhante dentro da sala de espera. Então, é mais uma situação que a gente tem que avaliar na hora de atender o paciente. Outra coisa que nós nos vimos. Nosso atendimento agora não depende só da gente. Nós temos que avaliar o que está acontecendo na nossa cidade, qual é o nível de pandemia que está na nossa cidade, para a gente ver o tipo de tratamento que a gente vai poder oferecer. Então, existem os níveis verde, amarelo e vermelho, de acordo com cada um, as recomendações do que se pode ou não. E saiu hoje, o conselho publicou hoje um dado muito bom, que nós estamos com um índice baixo de cirurgiões contaminadas e auxiliares também. Então, está de 0,17% a 0,12%. Então, nós estamos conseguindo fazer um bom atendimento com alguma segurança, né? A gente não consegue toda. Existe o risco. Além do risco da transmissão, a gente ainda tem que lidar muito com sentimentos, né? Com sentimento de ansiedade, com sentimento de medo. A gente tem vindo depressão, a preocupação com a profissão, o que vai acontecer com a nossa profissão daqui para frente. Então, pelo que a gente está estudando e está vendo, muita coisa vai mudar. Só que a gente ainda não sabe, é muita coisa desconhecida. Então, nós temos que continuar evoluindo, continuar aprendendo junto, e uma coisa bacana que a gente aprendeu, que mesmo separado nós estamos juntos, então, a gente está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias para nos aproximar das pessoas. E isso está sendo muito importante, inclusive, para lidar com essa sensação de medo e de ansiedade. Então, é muito comum no WhatsApp você ter grupos de amigos, grupos de profissionais, que aí você conversa, nossa, eu estou preocupada, eu também, e um ajuda o outro para poder a gente passar essa situação junto. Outra questão também são as famílias. Elas também estão muito ansiosas, elas estão sem saber o que fazer e como lidar. E tem o dilema das mães, que o que acontece? Elas reconhecem a importância do bom cuidado da saúde bucal, elas reconhecem que para ter uma boa saúde bucal, além dos cuidados em casa, a gestão da prevenção no consultório é importante, mas elas ficam com aquele dilema, vou ou não vou retornar ao consultório agora. E nós temos que respeitar. Então, tem muita mãe que vira, Fernanda, eu não estou saindo de casa, eu tenho parente que é idoso, que tem comorbidade, eu não posso correr risco. Então, nós temos que respeitar também a situação das famílias. E aí, qual que é o nosso papel, então, nesse desafio todo, nesse mundo novo, nessa confusão que se estabeleceu? A gente tem que fazer o nosso melhor para prevenir e minimizar os riscos para o paciente, para os cuidadores dos pacientes, para o dentista e para a equipe, para a atendente, para a secretária, para o dentista que trabalha também na clínica, para todos. E lembrando que, para o paciente, a gente tem que minimizar o risco de doença, dele contaminar dentro do consultório, e minimizar também problemas bucais, que é outra situação que nós temos que pensar o que a gente vai fazer. E qual é o caminho? Então, como nós temos que acompanhar a nossa cidade, então, a gente tem que ver como que está o nível de ocupação dos hospitais, a gente tem que acompanhar as nossas entidades, são os nossos representantes, e graças a Deus nós estamos com uma representação muito ativa, muito oportuna e muito rápida. Então, nós temos que acompanhar, e a todo momento as resoluções estão mudando, então, assim, as verdades vão mudando e a gente vai alterando. Então, o que eu vou falar hoje para vocês, pode ser que amanhã mude, e nunca se estudou tanto, nunca se publicou tanto. Ontem eu pesquisei no PubMed, coloquei Covid, vieram 29 mil artigos. Então, todos de 2020. Então, está se estudando muito e a cada momento a gente pode ter alterações. Então, nós temos que estar ouvindo os nossos representantes. E nós temos que zelar pela saúde e divinidade do nosso paciente. Então, nós temos que acompanhar tudo. E com a criança, a primeira coisa é saber quais são os sintomas. E eu gostei muito desse artigo que acabou de sair também, que ele fala exatamente isso. O muito que ainda não se sabe, porque muita coisa a gente não tem certeza ainda. Então, os sintomas principais, febre, tosse, falta de ar, pode ter dor de garganta, coriza, diarreia, mais comum em criança que adulto, cansaço, dificuldade de respirar, normalmente a recusa de alimentar, pode ter conjuntivite também. A prevalência é de 1% a 2% das crianças. E o que a gente tem, que é uma característica muito importante, que a gente tem que se atentar com a criança, é que a maioria tem sintomas leves e bom prognóstico, e a grande maioria é assintomática. E o que os trabalhos têm mostrado é que mesmo a criança assintomática, ela pode contribuir para a transmissão da doença, e que ela tem uma alta taxa viral, principalmente as crianças mais novas. Nós temos um período de incubação, que normalmente são 5, 6 primeiros dias, mas na criança tem se mostrado que pode ser de 0 a 14 dias, então a gente tem, se a criança for ter sintomas, mesmo o pré-sintomático, ela também está transmitindo, então nós temos um potencial alto aí de contaminação cruzada. Isso requer uma disciplina muito grande, e a gente tem que aumentar muito a biossegurança durante o nosso atendimento. Então eu comecei, eu estou respeitando muito a pandemia da cidade, os conselhos, então eu comecei a trabalhar final de maio, início de junho, e eu atendi uma criança que estava contaminada, e eu não sabia que estava. a sorte que nós estamos nos protegendo muito, e o pai ligou só depois, porque existe todo um protocolo também, caso o nosso paciente pegue, seja sintomático, e aí o pai só me ligou mais tarde, porque ele falou, Fernanda, eu vi que você estava muito protegida, então eu só estou te avisando, eu peguei com um colega de trabalho, o dia que eu fui, estava eu e meu filho, e os dois estavam assintomáticos, os sintomas foram aparecer depois, e a criança não apareceu. E a criança é mais assintomática por causa da menor, da imaturidade de enzima ainda, que causa uma menor afinidade ao vírus, e acaba que, por isso que ela não apresenta a assintomática como adulto. Fernanda, o pessoal está perguntando aqui, porque o slide está no primeiro ainda, você está passando? Estou, estou passando, não está passando não? Tenta compartilhar novamente, por favor. Então, espera aí. Não, estou lá na frente já. Só um minutinho. Está dando para entender bem. Só um minutinho, que eu vou chamar o universitário aqui. Vou ver, não está passando. Então, espera aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vê se está passando. Está passando? Está no primeiro? Não. Está passando não, Bê. Eu estou mexendo nele aqui. Pega a pele inteira, então. Mexendo. Espera aí. Está passando? Está passando? Perfeito, perfeito. Começou a passar? Sim. Nossa, então vou passar rápido para vocês aqui. Vocês não viram nada, então. Oh, meu Deus. Então, vou passar só rapidinho, só para vocês verem os slides. Está vendo agora, Alisson? Então, a gente... Está perfeito agora. Oh, gente. Que pena. Achei que vocês estavam vendo. Mas, vamos lá. Então, vou passar rápido. Essa parte eu já passei. Então, o risco ocupacional, as transmissões, a questão do comportamento. Então, vamos... Espera aí. Aqui eu já vi. Acontecei. Então, a questão dos sintomas, estudo, vocês já... Mas, já deu para entender, né? Que é só uma introdução. Então, aí, paramos aí. Então, o que é importante que a gente tem que entender? Toda e qualquer criança ou adulto que chegar no consultório, nós temos que considerar como contaminados. E, alguns trabalhos têm mostrado que a gente... Então, aqui é uma verdade que não é absoluta. Crianças contaminadas, ideal aguardar 30 dias. Por que eu coloquei isso? Porque já teve artigo falando que algumas viroses, a gente pode encontrar o vírus na saliva mesmo 29 dias depois. Então, isso nós temos que acompanhar para ver o que a ciência vai nos falar. Coloquei a observação aqui do bebezinho com a máscara que não está indicado para criança menor de 2 anos, por causa do risco de apixia. Outra questão que a gente tem que preocupar são as crianças especiais ou comprometidas sistemicamente, elas têm um maior risco de contágio e maior risco de complicações. E aí nós temos que fazer um balanço porque problemas bucais também estão relacionados com problemas sistêmicos e com qualidade de vida dela. E nós sabemos que uma boa saúde bucal está relacionada também a uma melhor recuperação do COVID. Então, quando a pessoa tem uma saúde bucal deficiente, seja com cárie, doença periodontal, muita placa, o risco de você ter uma disseminação daquela microbiota, da cavidade oral, para que ela aspire ali, aumenta a complicação. Então, nós temos que ter um rigor maior com a nossa saúde bucal. Então, a partir daí, a prevenção, ela passa a ter uma importância maior ainda. Se ela já tinha, ela tem uma importância ainda maior para a gente cuidar de todos nós. E com todo esse quadro, a gente tem que se inovar e reinventar as nossas práticas cotidianas. E aí, a grande vantagem que eu falei com vocês, assim, muito artigo, muita publicação boa, né? Então, nós temos, esse artigo acabou de sair, falando sobre as medidas protetoras para a nossa nova prática clínica. Então, nós vamos nos refazer. E estamos com muitos protocolos, cada um melhor do que o outro, cada um mais fácil da gente trabalhar. Então, muito feliz como que a odontologia está enfrentando junto essa situação. E as mudanças realmente foram significativas, né? A primeira grande mudança é na biossegurança. Depois, nós temos no planejamento, também, do paciente, na comunicação com o paciente e no contato interpessoal. Então, eu vou contar um pouco a experiência, como é que foi quando eu parei. Então, primeiro eu parei completamente, fiquei em casa, parava, assistindo live. Acho que todos os dentistas estavam assistindo live de oito às dez, sábado e domingo também, maravilhosas. Tem que agradecer todos os professores que deram as lives, porque ajudou muito e acalmou muito a gente. Depois, foi hora de ir para o consultório, né? Então, chegando no consultório, a primeira grande mudança, tirar todos os brinquedos. Trouxe um carro de brinquedo para casa, né? Tirar a revista, aquela gaveta que a gente adora das lembrancinhas, tive que tirar. Então, tudo que o paciente pudesse colocar a mão e contaminar, foi tirado. Então, preparar a consultório, preparar a equipe. E aí, que roupa que eu vou usar? Eu estava acostumada, os jaletes coloridos, todos os jaletes lindos, com a roupa branca. Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, muito estudo, reunião com a equipe, novos protocolos. E a primeira coisa, então, além, antes da gente chegar na roupa, preparar. A primeira coisa que eu fiz na preparação, foi colocar esse pedal, para poder eu não encostar na torneira da água. Então, foi fantástico, barato, foi muito bom. Então, tirei o enfeite, as bancadas, tirei tudo de cima, preparei os detalhes. Os óculos, nós estamos desenfetando os óculos, separando, depois embrulhando. O paciente aponta qual que ele quer, a gente abre e dá. O brinquedo, eu não tive coragem de fazer isso ainda. Porque eu vou contar um pouquinho por que eu não tive. Daqui a pouco eu conto por que eu não tive. E a nossa roupa? Então, a primeira grande mudança foi comprar scrub, comprar croque, o avental de TNT na gramatura certa, comprei a capa de chuva, o face shield, o óculos com proteção, então, toda a vestimenta. Então, nos preparamos, equipe, consultório, ambiente, porque o que a gente tem que fazer? O nosso consultório, ele não pode ser fonte de infecção. O paciente não pode chegar lá e depois ligar para a gente e falar, olha, peguei COVID. E na hora que você pegar a sua agenda e olhar todo mundo, vários pacientes com COVID. Então, não pode. Nós temos que estar esquema de guerra no consultório para não ter nenhum problema. Muito importante observar como paramentar e como desparamentar, principalmente na hora de desparamentar, porque é a hora que a gente pode ser contaminado, tá? Então, é muito importante a gente trabalhar em equipe, então, a secretária ajuda, eu ajudo a secretária para que a gente não se contamine, tá? Quando eu estou com a capa de chuva, ela é uso individual, então, eu uso para um paciente, a minha secretária corta atrás e eu tiro por trás sem que eu me contamine, nem sempre eu estou com a capa de chuva, eu comprei essa fina, comprei a outra grossa também, mas a grossa ela estava me dando muito trabalho porque usava e tinha que ir para o molho para depois esperar algum tempo para voltar para o paciente, eu achei melhor usar a capa de plástico e o TNT, então, tem hora que eu estou só com TNT, tem hora que eu estou com a capa de plástico e quando não usar a capa de plástico, aí, eu combinei com a minha secretária, olha, quando você tiver alguém muito estressado, que tenha perguntado muito, eu opto em não estar com a capa de plástico, eu fico só com o TNT e jogo fora esse TNT, aí ele é descartável, eu coloquei a capa de plástico muito por causa da minha parte empresarial, a capa de plástico é dois reais e o TNT, na época, eu paguei oito e eu não sei hoje se já aumentou. Então, nós temos que parlamentar, nós e a equipe também, atendente e secretária e é um investimento, então, na vida que a gente tem e na hora que a gente tem esse cuidado com a gente, nós estamos protegendo não só nós, mas o nosso paciente e a sua família também. Então, nós estávamos todos prontos e vamos ver a recepção. colocamos, então, o tapete descontaminante do lado de fora com o outro seco do lado de dentro e na hora do telefone a secretária avisa cuidado com o tapete para a criança não ficar com o pé molhado e cair no chão. Ampliado o rigor de limpeza, piso, maçaneta, banheiro, tudo, tudo, o paciente chega aí depois que ele sai passa tudo de novo, acessa água e sabão, álcool, passa de dentes, corvos, enxaguatóides, então as crianças pequenas não estão fazendo bochecho, as crianças mais velhas nós estamos dando bochecho para a criança. Sem revista, sem brinquedo, outra coisa que mudou, então, então a secretária também está com face shield, está com a máscara, tem sobreluva para poder dar para o paciente na hora de fazer pagamento, tem marcação da distância para não aproximar do paciente, a recepção, ela tem que estar vazia, então o paciente chegou, o paciente foi embora, deu um tempo, o paciente voltou. Tem que estar bem ventilada, as portas abertas, então tem aquele saque e os plásticos para colocar máscara, para colocar os utensílios da família, para não entrar lá para dentro, tá? E aqui, é muito importante a gente conversar com a secretária e preparar muito a secretária, porque ela é ela que nos representa, e a secretária tem tido muito trabalho com os pais, porque os pais estão muito ansiosos, então eles ligam, eles, como é que eu vou, como é que eu chego, como é que eu vou levar, como é que eu vou parar, então a gente tem que ouvir, a gente tem que acolher, a gente tem que explicar o que é que nós estamos fazendo para o paciente se sentir seguro e ir ao consultório, tá? Outra questão que a gente tem agora, a gente tem que fazer a triagem de quem vai ir, então nós temos que avaliar as condições de saúde adiáveis, as urgências e emergências e identificar os casos suspeitos de infecção, tá? Então, esse WhatsApp foi de uma paciente de domingo, agora, me ligou, me mandou o WhatsApp, que ela estava com uma criança de seis anos, precisava fazer extração e a criança tinha um comportamento dificílimo, ninguém conseguia fazer, e ela queria levar para ver se eu conseguia fazer a extração e na hora que eu fui conversando com a mãe, eu descobri que o dente tinha sido feito uma endodontia aos dois anos de idade, estava assintomático, eu falei, Belo Horizonte está em lapidão, não é hora de fazer esse tipo de tratamento, então nós vamos adiar, então a gente tem que fazer esse tipo de triagem. Essa agenda é de fevereiro, então isso não pode mais, tá? Então, nós mudamos o nosso atendimento, então a agenda agora tem que ser muito pensada, nós temos que programar os atendimentos, então, por exemplo, a criança que tem alguma alteração sistêmica, ou nós vamos adiar e monitorar, ou nós vamos marcar no primeiro horário, que aí não entrou ninguém ainda, já passou um tempo bom do dia anterior, já foi feita a limpeza, e é o horário tranquilo para essa criança. tratamentos, o ideal que seja sempre no último horário, para dar tempo de limpeza, não marcar aquela coisa que a gente fazia antes, ah, passa aqui entre um e outro, me espera um pouquinho na recepção, acabou, aquilo não tem mais, né, então a gente tem que estruturar a agenda para falar, agora eu vou ver o paciente em tal horário. Então, a gente tem que ter o espaçamento entre os agendamentos, então o paciente saiu, eu tenho que ter pelo menos meia hora para o outro paciente chegar, e a gente tem que ser muito pontual e pedir a pontualidade para o paciente também. Aí eu já tinha preparado o consultório, eu já tinha preparado a minha equipe, eu já tinha preparado a minha roupa, comprei um monte de roupa, coloridinha, scrub, tudo, e aí eu falei, e agora? Eu tenho que preparar o meu paciente. Então, desde 2018 que eu desenvolvo um sistema de gestão que tem uma parte de computador para o dentista e um aplicativo para o paciente, que conecta ao paciente. Quando entrou a, quando foi em março que nós paramos, que me deu um desespero, né, de estar parado e os pacientes estarem longe, não terem acesso com a gente, eu falei, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar mais do paciente. Então, eu comecei a incluir recursos no Q21, que é o nome dele, para eu poder comunicar mais fácil com o paciente. E comecei a criar comunicados, tanto que, acho que me deu um desespero com essa situação, eu já criei 64 comunicados, aí eu tenho que tomar cuidado para não ficar mandando um monte de comunicado para os pais. Mas foi muito bom, porque o que que eu fiz? Para preparar o paciente, eu criei uns comunicados, primeiro avisando que eu tinha parado, depois avisando que eu estava voltando e me colocando disponível todos os meus contatos. E outra coisa que eu fiz no comunicado é eu conseguir separar as idades para eu poder fazer comunicados diferenciados por faixa etária. Então, aqui eu vou de 0 a 120 anos e eu posso fazer campanhas de acordo com o meu paciente. Então, aqui, por exemplo, sai um e-book muito bacana da São Leopoldo Manchique sobre o Covid para a criança e eu imediatamente peguei e encaminhei para as crianças até 6 anos de idade e que fez muito sucesso. E esse comunicado que eu fiz foi muito interessante, eu enviei dia 26 do 5 avisando que a gente estava voltando e foi muito importante porque eu coloquei a foto, eu e minha secretária, toda vestida e com todos os protocolos novos. Então, coloquei queridos clientes, estamos de volta com o máximo de segurança, de acordo com as normas e fui colocando passo a passo. Então, avisei que estava sem brinquedo, não pode abraçar, um acompanhante que o ideal não era o avô, não era ter ninguém doente e mandei, disparei para todo mundo. Depois, quando o paciente era marcado, aí eu mandava também a questão da declaração de saúde, e isso sempre falado pelo telefone também. Então, eu precisava saber da condição de saúde do paciente e caso tivesse alguma resposta positiva, desmarcava e aguardava e a secretária anota na agenda. O termo de consentimento também livre e esclarecido, nós mandávamos para os pais para ele poder assinar. E aí, o que nós fizemos para minimizar o impacto do EPI nas crianças? Nós passamos essas explicações todas antecipadas e aí passamos imagens, para algumas nós passamos vídeos para explicar como que era o novo atendimento, ou então, com algumas eu conversei antes com elas. E aí, o que nós fizemos? Eu mandei as fotos e eu falei com a família, por favor, antes da criança vir, mostre para a criança como que nós estamos. Então, no e-mail foi a minha foto, no chat do aplicativo eu mandei o chat e o vídeo para algumas, não foram para todas, o que eu disparei para todas foi a imagem do e-mail com a roupa. Algumas famílias me pediram um vídeo, então eu mandei. Então, Clarice, tá boa? Estou passando aqui para te mostrar como que eu estou, de astronauta, toda protegida, o óculos fechado, roupa descartada, sapato, cadeira, estamos que estamos, daqui a pouco essa situação. Então, agora, o que eu estou fazendo? eu estou colocando no Q21 também, eu poder enviar essa filmagem pelo chat para ele receber no aplicativo e pelo aplicativo eu mandei também pequenas mensagens, eu com a foto, com a roupa também e aqui, por exemplo, eu mandei uma atividade colorida, eu mandei uma folha com um dentinho mesmo, enviei por e-mail e no aplicativo eu mandei minha foto e aí eu falo para a mãe, mãe, mostra a minha foto para a criança. Então, para alguns selecionados eu mandava a mensagem e mandava um vídeo. E quando o paciente chega, como é que é o protocolo que nós estamos fazendo? Primeiro, o paciente é avisado que tem que chegar de máscara, é um acompanhante, tem que ter o distanciamento, toda a higiene, o álcool e depois a secretária oferece para a mãe o propel, o gol e a luva para a criança. Então, o cuidador coloca na criança. A maioria acha ótimo, algumas não gostam e a gente não força. A luva não está no protocolo. Então, não tem nenhum protocolo que está recomendando a gente colocar luva nas crianças. E quando eu comecei, eu não coloquei luva. Por que que eu decidi colocar luva? Porque parece que as crianças estão ficando em casa e na hora que elas vão para o consultório é o momento do recreio. Então, elas chegam no consultório e a secretária fala, doutora, a criança está no chão, deitada e eu não sei o que eu faço. Então, a limpeza tem que estar super, super olhada. E, o que eu estava reparando? A criança chegava, ia passando a mãozinha pela parede, pela porta, pela cadeira, sentava na mesa. Aquilo foi me dando um nervoso que eu falei, ó, a criança chegou, luva em todo mundo. e realmente me dá uma calma, sabe? Eu acho, eu estou achando muito bom, tá? Com o luva eu fico mais tranquilo. Outra coisa, a recepcionista também protegida, ela vai checar a temperatura do paciente. E se é uma criança pequena, checa primeiro na mãe, depois na criança. Tá? E o protocolo, se tiver 37.3, a gente já vai remarcar e encaminhar para o médico. E não vamos atender. Tá? Lembrando que às vezes a gente preocupa só com o paciente, mas a gente tem que lembrar da gente também. Então, toda equipe tem que checar a temperatura ao chegar e ao sair. Tá, mas chegou, então está tudo pronto, nós estamos arrumados, o paciente está avisado. A primeira vez que eu fui atender, eu fiquei bastante ansiosa. Eu falei assim, gente, criança vai olhar para mim e vai começar a chorar. Essa era a minha sensação. Eu falei assim, como que vai ser? Olha, eu até estou bonita toda paramentada assim, né? Estou achando até legal. Mas eu acho que o meu paciente vai estranhar essa situação, né? Então, eu estava preocupada. Aí, o que eu fiz? O que eu bolei? O meu consultório está para cá e aqui é a recepção. O paciente chega, se é um paciente pequenininho, aí eu já chego brincando, quem chegou? Aí, para ele poder ir ouvindo a minha voz, antes de eu aparecer. Quem chegou? Eu estou com saudade. Aí, eu já vou falando. Eu já chego lá toda paramentada. Então, a gente já tem que chegar pronto. E eu apareço brincando. Olha como que eu estou legal, eu estou de capacete, eu estou de astronauta. Nossa, eu estou com a roupa nova, eu estou de pijama. Olha como é que é legal eu trabalhar de pijama. Eu estou adorando. e realmente, eu estou adorando mesmo essa roupa. Então, assim, essa roupa já é minha para sempre. Eu acho que daí, só para aumentar mais, se aparecer alguma coisa nova, eu já me acostumei com essa roupa. Inclusive, o face shield tem hora que eu não sei se eu estou com ele ou se eu estou sem ele. Eu tenho que olhar para ver se eu estou. Então, a gente tem que entrar com uma atitude positiva. Então, a gente tem que chegar assim, brincando, mostrando. e foi muito engraçado nos primeiros dias que tinha criança que eu chegava e principalmente se era mais velha que não chega a fazer isso tudo, que você já chega mais normal e que a criança olhava para mim como assim, está igual. E eu falava assim, você não vai reparar em mim não? Você não viu como eu estou toda bonita? Então, algumas crianças eu tinha que chamar atenção para a minha roupa porque eu acho que elas estão sendo tão bombardeadas com tanta informação, com tanta gente vestida assim que elas já estão acostumadas. Então, me impressionou bastante a recepção das crianças. Então, eu não tive, eu não estou atendendo tanto, porque nós estamos na pandemia, tive uma redução drástica de atendimento, mas eu não tive nenhuma criança que olhou para mim e começou a chorar. Eu acho que esse trabalho que nós fizemos antes de mostrar, de mandar vídeo, de mandar foto das mães mostrarem que foi muito importante. Mas, eu tive paciente também de trauma, paciente de dois anos que chegou e que eu cheguei toda vestida paramentada, cheguei brincando e conversando e que ele também não ligou. Então, eu acho que eles já estão acostumando com essa nova roupagem. E uma coisa interessante é que a criança, ele reflete muito a família. Então, às vezes, eu tenho família que chega, que você vê que a mãe está assim, não quer sentar, fica em pé o tempo inteiro e que a criança também está assim, não quer. Então, a gente tem que olhar muito o todo, a gente tem que avaliar cada família, como que está, como que eles estão reagindo, porque nós temos várias emoções. E isso é que, nesse momento, gente, isso tem que ter confiança. O paciente, se ele não sentir confiança em você, ele não vai agora. então, várias vezes, a mãe chegou para mim e falou, Fernanda, eu só fui ao seu consultório porque eu vi que você está preparada. E eu tive um caso interessante de uma pessoa que me contou que procurou um profissional e que chegou lá e não estava preparado, então ele chegou muito próximo do rosto, ele não estava com face shield, ele não estava fazendo o que ele precisava fazer e esse profissional já estava com essa pessoa há 35 anos e ele falou, eu não volto mais lá. Então, hoje, assim, em termos de mercado, a gente tem que se adequar, em termos de saúde, em termos de mercado também. Então, se o paciente entrou e muitas vezes ele entra, ele tem que estar protegido também, ele vai ficar o tempo inteiro de máscara, tá? E na hora que a gente vai lá fora, que a gente vai ver a família, é muito importante a gente fazer a leitura da nossa criança e da nossa família. Então, ver a expressão facial da família, ver a energia da família, porque nós temos famílias que estão se adequando bem, estão com emoções positivas e nós temos famílias que não estão bem. Então, eu já tive mãe chegando, Fernando, tô à beira de depressão, tô tomando remédio, não tô dormindo, às vezes um apartamento pequeno, crianças, duas, três crianças pequenas dentro de casa, tendo que trabalhar e acaba que nós estamos trabalhando mais em casa do que quando a gente saía. Então, nós temos todo tipo de família. E nós temos, ali, o nosso papel é cuidar dessas famílias. Então, nós temos que ouvi-las, nós temos que acolhê-las e avaliar o que a gente pode fazer para ajudar essa família, não só a questão de dente, mas também como uma família. Então, eu tenho algumas mães que me mandaram o WhatsApp, aí manda foto da criança brincando, aí quer conversar, e aí você tem que apoiar e apoiar essa família. Outra coisa que a gente tem que ensinar é o abraço virtual, é o cumprimento, é dar a mão, né, e aí aqui, a questão da gente estar com uma roupa só por paciente, principalmente na criança. Várias vezes, eu não tive tempo de barrar a criança, porque a criança chegava e vinha correndo e me dava um abraço. aí a criança vem, te abraça, você tem que chegar para ele e falar assim, olha, agora tem o Covid, não pode abraçar, vou te ensinar como que se abraça. Então, nós temos que proteger essa criança e temos que estar com uma roupa só para cada uma, tá, porque a gente tem essas situações. Então, eu tive uma outra criança que a criança já tinha saído com a mãe para ir embora, daqui a pouco ela voltou correndo, eu estava no escritório, ela olhou para mim, parou do meu lado, pegou minha mão e me deu um beijo. Então, isso acontece na odontopediatria. Então, nós temos que reforçar muito essa biossegurança nossa. Então, onde a gente toca, tem que ter algo, só falta passar fogo, senão o álcool a gente passa em todos. E a gente tem que pensar o como que vai ser, porque toda mudança de comportamento, ele vai gerar um impacto externo e interno também no ser humano, em qualquer idade, então em todos nós, nós dentistas, nas famílias, nos pacientes, nas nossas famílias, então nós temos que ajudar a lidar com esses sentimentos e emoções e a lidar também com o Covid. E uma coisa interessante que me chamou a atenção também é que alguns pacientes mais velhos, eu perguntava, porque sempre que chega eu converso um pouco sobre como está a vida, o que está fazendo, como estão as atividades, e aí eu perguntava sobre o coronavírus, e me impressionou que alguns não sabiam, eu, para mim, na minha visão, as escolas estavam trabalhando muito com as crianças a questão do coronavírus, do contato, não colocar a mão, e para minha surpresa não foi isso que eu vi. Então, eu tive paciente me pedindo, ah, deixa eu ver a foto do corona, né, e esse book que eu falei com vocês, que é da São Leopoldo Mandir, que eu encaminhei, a mãe abriu no consultório e a menina pegou para ver, e olha que gracinha ela falando. Então, nós temos que conversar, nós temos que pensar além do dente, além da boca, nós temos que orientar nossa família e nossa criança também, porque eles nos ouvem muito, então é aquela situação que às vezes a mãe fala, 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 a criança não ouve, mas na hora que alguém de fora, principalmente nós que somos profissionais da saúde, a gente tem um impacto muito grande na vida das famílias, então é muito importante a gente trabalhar e orientar, olha, você sabe, tem que usar máscara, não pode colocar a mão no rosto, então isso é um trabalho importante nosso. Deixa eu passar aqui. E outra coisa importante é oferecer apoio e esperança também, então nós temos que estar alegre, ter comentários sinceros e positivos, a gente tem que aprender a sorrir com os olhos, né, e na hora que a gente vai falar, às vezes é engraçado que eu me pego, abre o bocão, aí eu abro a boca por dentro da máscara, então isso acontece, mas a gente vai aprendendo. Então a expressão e a nossa linguagem corporal ela é muito importante agora, né, para essa comunicação. e o contato visual, o tom de voz, está entusiasmada, está alegre, colocar música, desenho, então dá o apoio psicológico, emocional e afetivo para a criança e para a família, porque eu tenho percebido que a gente tem que cuidar mais ainda dos pais do que das crianças. As crianças, pelo que eu tenho percebido, elas estão lidando com uma naturalidade maior, porque não sabem de toda a consequência, então a gente tem que cuidar muito da família para poder chegar nessa criança. Então, normalmente, a minha rotina, antes de ir para a cadeira, eu faço uma sessão de fotos para o aplicativo, então eu faço a foto do rosto da criança, uma foto comigo, uma foto da família, da pasta de dente, da oclusão, porque ele vai receber no relatório de prevenção dele, junto com o diagnóstico, então fica guardado na lembrança dele naquele momento. Então, chega, tira a fotinha, então tem a foto da gente de máscara, mostrando, tá? Me impressionou, se vê essa criança, eu estou toda lá para a minha entrada, eu falei, gente, era para ele olhar para mim e achar a coisa mais esquisita. E ele, naturalmente, escolheu a escovinha, o óculos dele, e a gente vai evitar qualquer contato. Então, aqui eu peguei a escova, na hora de abrir, vai abrir e não tem o meu contato, depois eu vou paramentar, não pode ter o contato nosso. Também, a gente tem que fazer aquele olhar da criança e desde o momento que a gente vai na recepção buscar a família até o momento que entra, a gente tem que estar analisando como que essa família está e essa criança está. Então, ter uma empatia afetiva para a gente entender o pensamento dessa criança e o sentimento para a gente agir de acordo, principalmente com as menores. Então, vai sentar no colo, vai sentar sozinha, como é que está a adaptação dela, a gente tem que ir observando. Então, essa daqui eu ganhei até um presente que ela fez em casa, ó. Ela fez uma borboleta para mim. Então, a luvinha, depois, peraí, depois nós vamos atender a criança. Se é uma criança mais velha, eu estou pedindo os pais para ficarem lá fora. E, antigamente, meu consultório, e eu sinto muita falta, eu gostava de todo mundo comigo. Então, por exemplo, se ia a mãe, a babá, mais três, quatro filhos, ia todo mundo para o meu consultório. E ali, enquanto eu estava trabalhando, eu estou conversando com a mãe, eu estou falando com a babá, eu achava aquilo ótimo. Então, agora, eu estou mais sozinha. Então, às vezes, a criança entra sozinha. Ou, quando é pequena, vai uma mãe só. Então, é um pouquinho diferente, é um pouquinho triste. Janelas abertas, portas abertas para ventilar, tudo protegido. Por causa dessa máscara, a gente tem que conversar menos, mas o doutor pediatra, sem conversar, a gente não consegue, então, acaba que a gente conversa. Mas nós temos que avaliar o risco dessa criança, como que está. Evitar tempos a mais, evitar atrasos. Então, se a mãe está lá fora, a gente já orienta a secretária. Olha, já cobra de uma vez. De preferência, ela até pergunta antes. Se você quer pagar por transferência, às vezes, a mãe prefere para não pegar o cartão de crédito. E se ela for pegar o cartão de crédito, a gente oferece a sobreluva para a mãe. Tenho feito a evidenciação de placa para mostrar para as crianças, índice de placa, de sangramento. Aí, faz a técnica de orientação de escovação, quantidade de pasta, se tiver tártaro, mancha, usando algumas pastas mais abrasivas para poder conseguir uma limpeza melhor. Aplicação de flúor e verniz, agora eu estou considerando que minhas crianças estão com risco maior. Se tiver que fazer um selante, alguma cavidade aberta, já fazer na mesma sessão, não usar jato, evitar ao máximo zero sóis, seringa de água e ar também. E raio-x, nesse momento, se a gente puder aguardar melhor, se não fazer o raio-x estroral. Na hora que acabamos a consulta, no pós-atendimento, o que eu tenho reparado na questão da luva? Muitas vezes a mãe fala, porque eu falo, pode tirar, paramentar, jogar tudo fora, passar o álcool para ir embora, lavar a mãozinha e passar o álcool de novo, e a mãe fala, ah, não, eu vou levá-lo de luva até o estacionamento e lá eu tiro. Então, nesse momento, nós temos que nos mostrar disponível, manter o contato entre as consultas, reforçar as medidas educativas e preventivas, ver se a gente precisa aumentar proteção para essa criança em casa, seja com enxaguatório, algum tipo especial de pasta, o que a gente precisa fazer, e a nossa periodicidade agora, ela vai estar ligada não só ao risco, mas à pandemia também. Então, nós temos que estar acompanhando o que a gente vai ter aí no futuro. depois que o paciente saiu, nós temos que aguardar 15 minutos, para esses orações acabarem de conseguirem abaixar, para a gente poder fazer uma limpeza, desinfecção bem bacana, lembrando que as pontas estéreis para todo paciente, então, acabou, você já leva e já esteriliza, então, tem que estar tudo no maior rigor. O comportamento, se precisar, a mãe que vai fazer essa estabilização e a gente tem que cuidar muito para não ficar sem face shield, porque aumenta o risco de disseminação do vírus, tá? Então, aqui, a gente pensa, qual que é a melhor técnica de adaptação? Né? E essa criança está me olhando, essa criança tem dois anos, e a segunda consulta dela, na primeira, ela chorou muito, e na segunda, na hora que ela chegou, a mãe já chegou para levá-la para o colo, e a leitura que eu fiz da criança, que eu falei assim, nossa, mas ele já está tão grande, ele é igual ao B, já sabe sentar sozinho, e ele sentou lá e ficou tranquilo, me vendo toda paramentada. Chamar atenção aqui também, que a cuspideira está fechada, então, nós colocamos mais pac aqui para a gente não usar a cuspideira agora, tá? Então, a gente atendendo, então, o que que eu considero hoje de melhor técnica de comportamento, é a gente agir com naturalidade, então, agir com alegria, cumprimentar, falar, mostrar, fazer, o que a gente sempre fez, o reforço positivo, aqui eu coloquei exemplos, mas eu não fiz, mas pode ser feito uma modelagem, você enviar um vídeo do irmão fazendo, por exemplo, você pode fazer uma foto do irmão limpando, pode ensaiar a mãe dentista, o pai dentista, colocar roupa, isso tudo a gente pode fazer, mas o que eu estou percebendo, assim, quanto mais natural a criança reage com naturalidade, né? Então, voltando, foi publicado, agora, reflexões sobre atendimento infantil no tempo da pandemia, falando também dos cinco sentidos, do aroma, da música, do desenho, da gente trabalhar muito as emoções, né? Então, relacionar, respeitar e raciocinar em cima de cada caso. então, a expressão facial nossa e a linguagem corporal, muito importante nesse momento. E o que eu tive aí nesse pouco tempo aí de consultório, né? Tive bastante traumatismo, e traumatismo pesado, essa criança, inclusive, chegou a ter fratura óssea, foi feito sobre anestesia geral, então, tive casos importantes, tive duas crianças com fratura longitudinal, né? Inclusive, essa é a criança que eu falei com vocês, que ela não me conhecia, e a gente teve que fazer a extração no mesmo dia, e a criança reagiu super bem, então, assim, não tá fácil pros pais, então, nós temos que nos colocar no papel dos pais e tentar fazer o máximo de ajudá-los, então, o que eu fiz também nos comunicados, foi de enviar, nós fizemos guias de prevenção, de traumatismo, de procedimentos a fazer, se acontecer, eu enviei no e-mail dos pais dessa faixa etária também. O que fiz também nesse período foi as frenotomias de recém-nascido, então, crianças que não estavam conseguindo amamentar, estavam perdendo peso, e aí, o que mudou, né? Aqui o pai com luva, o que mudou é que o pós-operatório eu não tô fazendo no consultório, então, assim, eu me organizo pra fazer no mesmo dia, então, marca a consulta e já faz a cirurgia, e o pós-operatório eu tô fazendo pela teleodontologia. Tive criança chegando com cárie já, patologia, aí o ideal, estrutura reabsorvível também, pra não precisar voltar, então, tudo que a gente puder fazer pro paciente não voltar, melhor. Tive dificuldade em casa de higiene bucal, então, as mães falando, eu tenho que levar porque eu não tô conseguindo, não tô dando conta, e realmente chegando numa condição muito ruim, alteração de dieta também, não são todas, tem família que tá conseguindo manter muito bem, a família chega, não, alimentação tá super tranquila, e outras falas, mudou tudo, açúcar o dia inteiro, açúcar do café da manhã até de noite, então, qual que é a preocupação que a gente tem, já tem artigo mostrando que depois que passar essa fase, a gente pode ter um aumento aí de procedimentos a serem realizados, então, essa é a minha preocupação, a gente tem um trabalho do professor Paulo Redo, que saiu em 2019, mostrando que o atraso à consulta de prevenção, ela leva um aumento de risco da criança já chegar com cárie, muito alto, então, às vezes, quase 20 vezes, 18,7 vezes maior, então, a gente realmente tem o risco de termos, as famílias com alteração de ápices, de higiene e de sacarose chegarem, então, com problemas de cárie. Então, é uma pergunta que vai ficar, acho que vale uma pesquisa aí, daqui a pouco nós vamos ter, será que o risco de cárie vai aumentar durante essa pandemia? Eu acredito que da maioria, sim. E qual que é a grande questão nossa? Qual que é? O que que a gente tem que pensar aí, que nós temos que pensar junto para ver como que nós vamos fazer? Nós temos uma criança com risco maior de cara, que tem que ficar em casa, os pais perderam muitas vezes o emprego, então, poder aquisitivo caiu, pais com problemas emocionais, então, a gente tem muita gestão que a gente tem que trabalhar aí, então, nós temos que pensar como que nós vamos equacionar isso, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é se aproximar do paciente mesmo à distância, se colocar disponível, saber, ele saber que pode contar com você não só para problemas dentáticos, mas se ele precisar conversar, se ele tiver com algum problema e oferecer os canais de acesso que você tem, ou WhatsApp, telefone, o que for, tá? Então, ele tem que ter um apoio, isso é importante. Quando a gente fizer as recomendações, então, por exemplo, quando eu termino a consulta, o aplicativo gera o relatório, é muito importante a gente trabalhar com a mensagem positiva, então, o paciente tem que sair com uma sensação positiva do consultório, mesmo que ele tenha tido um problema, mesmo que está com gengibite ou que está com cárie, antes da gente falar do problema, nós temos que falar algo positivo para esse paciente, tá? Porque está tudo muito pesado para todo mundo, então, nós temos que colocar um pouco de positivo. E o plano de tratamento ganha aí uma importância muito grande, os procedimentos não invasivos, micro ou minimamente invasivos, eles têm uma importância agora renovada, então, é a abordagem de risco, a mudança de paradigma na prática odontológica, que é a filosofia da mínima intervenção, que, na verdade, nós, odontopediatras, sempre trabalhando com a filosofia da mínima intervenção, então, isso, para a gente, não é tanta novidade, tá? Mas, nós vamos ter que aumentar um pouquinho a questão da consciência odontológica e da educação e saúde dessas famílias. Eu acho que o caminho para a gente poder trabalhar, equacionar aquele problema é a gente trabalhar a educação e saúde para conseguir alterar mudanças de comportamento em casa. Então, o que que eu acho que muda um pouco do odontopediatra? A gente já tem essa característica da filosofia minimamente invasiva, mas, nós vamos ter que pensar numa odontologia de mínima intervenção com máxima proteção, porque aquele paciente que, às vezes, na minha avaliação de risco, ele deveria voltar todo mês ou de três em três meses ou de quatro em quatro, seja o que for, pode ser que ele não volte. Esse espaçamento vai estar maior, então, eu tenho que proteger mais esse paciente. Então, às vezes, eu vou ter caso que antes, antes da pandemia, eu ia pensar em não ser lá, pode ser que, num momento agora, eu pense em ser lá. Então, eu vou ser um pouquinho menos conservadora. Então, podia ser que um paciente eu não aplicava um flúor, eu achava que ele estava bem controlado, hoje eu vou aplicar um verniz, um... Então, assim, eu vou ter que melhorar essa proteção do meu paciente, porque eu não sei quando que eu vou vê-lo certinho. Né? E alguns cuidados, então, importantes que nós vamos ter no atendimento, minimizar a rotação, seringa, tríptice, ar e água, tudo que for gerador de aerosol, nós vamos minimizar, de preferência, não usar, usar cureta manual. Então, fazer o máximo de procedimento em uma consulta só, para ele não ter que ficar voltando ao consultório, tá? Então, se a gente puder fazer uma adequação do meio, que seja colocar um IRM, que seja colocar ionombra, alguma coisa mais fácil, vamos fazer agora, tá? O uso do DIC de borracha, tá? para poder proteger, ele entra muito forte agora também, a bomba a vácuo, então, sistemas que puxem ali aquele aerosol, o fechar a cuspideira, a organização, então, antes do paciente entrar, a mesa tem que estar toda pronta, evitar que a secretária tenha que abrir gaveta. Fernanda, seu áudio está mutado. Fernanda, seu áudio está mutado. Voltou? Voltou. Agora voltou. Ixi, onde que eu parei, gente? Slide anterior. Esse? Isso. Ótimo. Então, tá. Então, nós estamos, as publicações estão muito boas, nós temos esse artigo da Associação Latino-Americana de Odontopediatria, que ele traz para a gente os protocolos clínicos para controle dos aerosóis, tá? Excelente. Então, ele traz para a gente um fluxograma, o que a gente vai fazer em cada tipo de lesão que a gente encontrar, para que a gente evite geração de aerosóis. Aí, nesse artigo, ele traz todo o passo a passo, então, ele está muito bom. Então, a gente tem desde a escovação supervisionada, do uso do verniz floretado, do cariostático, que a gente pode usar, mas que a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter autorização da mãe se a gente for usar em dente anterior por causa do escurecimento. Então, é muito comum, às vezes, a mãe quer colocar e na hora que você coloca, ela acha ruim. E aí, ela vai querer que você faça um outro procedimento para tampar o escuro. Então, tem que ser muito conversado com a mãe, mas ele é excelente para o momento que a gente está usando. A gente tem os infiltrantes, selantes resinosos, ionômeros, tratamento, o ART, agora, ele tem uma importância muito grande, para a gente poder não estar gerando. Controle de restauração também, sem a restauração, se você tiver um paciente com problema de comportamento, dependendo da cavidade, se você conseguir um acesso para a mãe conseguir limpar, você pode estar monitorando e a técnica de rol também assume também uma importância. Então, acabou de sair também na Care Research um consenso falando sobre todos esses procedimentos que a gente tem que minimizam o aerosol. Então, nós vamos estar entrando, pacientes que às vezes têm lesão interproximal, eu entro com o flúor, com o fio dental ali, para poder melhorar essa remineralização. Aqui, eu poderia parar e a gente ia ficar aqui pelo menos umas duas horas conversando sobre os materiais. Então, quando eu olho para isso, eu fico muito feliz, porque, assim, eu vejo tanto que a nossa odontologia é evoluída e o tanto de material para a prevenção que nós temos. E hoje, nós temos materiais maravilhosos, bioativos, que tem uma atividade preventiva ali, que a gente pode usar muito bem e para esse momento é muito bom. Chamo atenção aqui para o bio-sealant, que ele não precisa de ataque ácido, então, evita de jogar água e de jogar, de fazer aerosol. Então, a gente tem buc-fio, a gente tem adesivos autocondicionantes, a gente tem o Icon, tem as barreiras, tem as pastas profiláticas da Voco, que tem várias abrasividades para poder ajudar na remoção de mancha, o cariostático, o gel de clorexidina, então, nós temos um arsenal no consultório para a gente poder conseguir controlar a doença do paciente, é claro que nós não conseguimos nada, quem consegue é a família, nós temos que motivar a família para que ela faça, a gente lembrando aqui que a gente não consegue controlar a doença cárie só com uma restauração, então, isso é muito importante a gente falar para o paciente, porque às vezes o paciente acha que está com uma cárie e nós restauramos o dente e resolveu, e a gente sabe que não é verdade, então, restaurar é só um pedacinho do todo, então, é um pedacinho bem pequenininho do todo bem maior, então, nós temos que trabalhar com essa família para que eles tratem a doença cárie em casa com o nosso apoio. Na hora que a gente está no consultório, com esses materiais, o que é importante? A gente minimizar o tempo de atendimento, por isso que a gente pode estar lançando mão de uma resina de incremento único, da bookfield, um adesivo autocondicionante, de um selante que não usa ácido, para a gente poder aproveitar ao máximo, até do próprio IRM. Então, eu fiz IRM nesse período também, e está maravilhoso. E nós temos que lembrar que a escolha do material, a escolha do procedimento, seja educativo, preventivo ou restaurador, ele não está ligado ao diagnóstico do dente só. A gente tem que ver o diagnóstico do dente, a gente tem que ver a criança, o comportamento que ela me permite, e a gente tem que ver a família. Então, tem família que vai falar, Fernanda, não estou dando conta de nada, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Não, está ótimo, então, eu não preciso fazer. Então, essa interação, essa ligação dentista e responsáveis, ela tem que estar muito forte, tá? Então, nós temos que estar muito forte. E trabalhar em casa, melhorar a questão da higiene bucal, ver que tipo de dente frio, então, sempre o dente frio floretado. Então, eu estou com o paciente marcado agora na sexta-feira, criança estava com o dente frio sem flúor, está cheia de lesão interproximal, então, nós temos que entrar com o dente frio floretado, controle de dieta, antimicrobiano, trabalhar muita educação e motivação para aumentar essa proteção e ouvir essa família para personalizar esse atendimento. Então, resumindo aqui, quais são as medidas protetoras para essa nova prática clínica nossa? A preocupação com a triagem, com o agendamento, avaliar o risco benefício do paciente lá, reestruturar o ambiente clínico e o controle de infecção tem que ser esquema de guerra, tá? Então, por que a gente tem que estar muito atento? A gente atende muito paciente que está no campo de batalha também. Então, às vezes, a gente tem pai que é médico que está dentro do hospital, então, o risco que a gente tem é muito grande, nós temos que estar muito protegidos, nós e eles também, tá? Então, todos os equipamentos de proteção, biossegurança, as técnicas não invasivas e minimizar essa produção de aerosol, tá? E colocar esse paciente num programa de motivação e educação, tá? Então, ele tem que fazer essa desorganização da placa, esse uso da pasta floretada e essa dieta que a gente observa que a dieta piorou, que está tendo um pouco mais de sacarose. E estimular muito esses cuidados caseiros, tá? Que a primeira linha de prevenção para o convite hoje é o hábito de higiene pessoal. Então, nós temos que lembrar a família, lavar a mão antes de escovar dente, se teve alguma coisa, jogar a escova fora, então, a gente tem que orientar também a família. Gostei muito que eu estava vendo, o Ministério da Saúde fez vários videozinhos, está investindo na educação e saúde com diversão para as famílias, achei muito fofo, então, eles estão com pequenos vídeos sugerindo atividade para as mães, então, coloca-se de um e-mail às três, então, esse, por exemplo, eu já fiz um comunicado lá para mim, que quando a gente pega o link, a mãe recebe no e-mail o link do vídeo do Ministério da Saúde, então, muito bonitinho, com sugestão de atividades para a família divertir enquanto está junto, porque é isso que a gente tem que falar com os pais, está muito ruim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, olha a proximidade que está acontecendo entre as famílias, então, eu já tive relato de mães, que ela começou, Fernanda, o primeiro mês lá em casa foi um inferno, os dois, nesse caso, eram dois meninos, os dois brigavam o dia inteiro, de repente, eles se entenderam, eles conseguiram um entender o outro e no segundo mês já são melhores amigos, então, nós temos muita perda, mas nós teremos ganhos também, e o nosso papel é tentar mostrar esse lado positivo para a família, tá? Então, a Associação Brasileira de Odonto-Pediatria também trabalha na Educação e Saúde, né, então, nós temos que ver como que nós vamos promover a saúde mesmo nos dias de pandemia, lembrando que o nosso papel como odonto-pediatra é importantíssimo, porque a saúde dele lá no futuro vai depender de agora, então, nós temos que tomar muito cuidado para que ele não perca essa saúde. E quando a gente vai para a literatura, o que tem sido muito falado é a comunicação remota nesse momento para trabalharmos a educação e saúde com os pacientes, para a gente poder trabalhar essa motivação, que pode ser um caminho, e foi agora, no mês passado, saiu a resolução da odontologia à distância, então, a gente pode fazer a teleorientação, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, então, a gente pode usar para triar, para definir atendimento, para ter notícia, podemos pensar até em fazer uma pré-avaliação de risco para minimizar o tempo no consultório, para promover essa atitude positiva e trabalhar muito essa educação em saúde com o paciente. para a gente poder concluir, qual que é o nosso papel nesse momento com essas crianças? A primeira delas é proteção, nossa e da criança e da família. A segunda, acolhimento. A terceira, avaliação, então, nós temos que fazer aquela avaliação global, conduzir o melhor tratamento e acompanhar, nós não podemos deixar essa família perdida, nós temos que acompanhar e manter o contato com essa família, tá? A chave para o sucesso que eu considero, olhar além do dente da boca, tá? Então, eu tive uma criança que chegou assim para mim e que a mãe, antes de eu falar, já falou, Fernanda, agora não, não me peça para tirar essa chupeta. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso agora massacrá-la para poder tirar uma chupeta. Então, eu falo, então, vamos combinar, vamos fazer alguns combinados para essa chupeta? Tudo bem, os combinados, pai. Então, nós temos que ter um olhar além, tá? Muito nas emoções. Esse momento agora é da gente se aproximar um ao outro e se dar a mão para que junto a gente consiga passar por isso da melhor forma possível. Então, a gente tem que ter uma atitude carinhosa, empática, compreensiva, o atendimento e acompanhamento é humanizado e individualizado. A gente tem que fazer com que aquele momento no consultório seja agradável, seja realmente uma diversão para ele. É claro que a gente sabe que tem as urgências, tem as dores, tem os problemas, nem sempre dá para ser do jeito que é o ideal, mas a gente tem que fazer com carinho e com amor. Então, a gente pode fazer uma estabilização com a criança chorando, mas cantando, conversando, de forma positiva, tá? respeitando sempre esse momento e o contexto da promoção de saúde que eu acho que vai ser, vai crescer muito, eu acho que nós vamos avançar muito nessa área da promoção de saúde e da prevenção odontológica, tá? E aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um e-book que é a promoção de saúde mental em termos de COVID para o apoio aos pediatras. E aí, eu falo, não é só o pediatra, é o odonto-pediatra também, tá? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nessa promoção de saúde mental, nessa avaliação da nossa família e nesse apoio de forma positiva para mostrar o outro lado. Eles têm chegado muito negativo e o que eu tenho tentado fazer, mas vamos ver o que a gente vai ganhar? Vamos ver. Olha o momento, então, eu acho que a gente tem que pensar muito assim, é aquele momento que nós estamos com a nossa família junto, então, vamos fazer desse momento o melhor que a gente puder, tá? para que a gente faça o mais tranquilo. Então, manter calmo, sereno, objetivo, e dar esperança e investir nessa esperança de tempos melhores. E aqui, a minha esperança, que é o que eu mais sinto falta lá no consultório, é de poder abraçar. Realmente, me faz muita falta, eu gostava de abraçar meus meninos, então, a minha esperança é que esses abraços voltem logo e que a gente possa estar junto novamente. e aqui, um agradecimento especial à minha equipe, nós somos 17 professores hoje na Universidade Federal de Minas Gerais, é uma equipe que eu me orgulho muito de fazer parte e eu agradeço muito a vocês esse momento de estarem aqui comigo, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e estou disponível para perguntas. Aula maravilhosa, Fernanda, esclareceu muita coisa para o pessoal, teve algumas ideias que eu já tirei para mim para poder já aderir também. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo aqui elogiando, tá, Fernanda? Gostaram? É um pouco, eu trouxe um pouco da experiência que eu estou vivendo, porque agora, por exemplo, eu parei o consultório, a situação em Belo Horizonte está muito ruim, eu dei uma parada, então, daqui a pouco eu estou de volta, então, é trazer para vocês um pouco do que está sendo essa vivência para mim, essa modificação que teve na minha vida. Foi muito boa, só tem elogios. Ai, que bom, espero que tenham aproveitado, né? Alguma pergunta, pessoal? Pode fazer, agora é a hora. Eu não acompanhei o chat. Então, eu só tenho que agradecer novamente o convite, é uma honra muito grande falar para o conselho, principalmente para o conselho jovem, né? Provavelmente, nós temos muitos alunos recém-formados, ou alunos de graduação, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que vão vir coisas boas, a gente está passando um momento muito difícil, e que mesmo a gente de longe esteja próximo do outro. Então, faça amigos, faça grupo, esteja reunindo, então, quanto mais junto a gente estiver, mais fácil será da gente passar. E esse apoio, ele está sendo fundamental, principalmente entre a classe, né? Essa troca de experiência está sendo muito rica para todo mundo, e todo mundo ganha. então, vocês que estão começando, façam seu grupo, conversem, e realmente vamos seguir junto, que daqui a pouco os tempos estão melhores, né, Anderson? Daqui a pouco nós estamos abraçando os pacientes outra vez, né? Tomara. A gente está com uma pergunta da Ilse, Helena, ela está falando que trabalha em escola infantil como voluntária, e está perguntando como que ela vai fazer para voltar as escovações coletivas após a pandemia. E aí, eu já queria completar nessa linha de raciocínio, qual que seria a sua opinião para uma linha, para a gente voltar, de uma forma geral, os profissionais da saúde pós-pandemia? A volta tem que ser, eu vejo assim, a esquema de guerra, é imaginar que nós estamos dentro de um CTI. Essa é a minha recomendação para vocês. Vocês têm que se preparar para poder atender um paciente contaminado, porque ele, principalmente no odontopediatria, ele vai chegar, só que nós não vamos saber qual que está. Então, vocês têm que pensar que vocês têm que dar o máximo de vocês para evitar que vocês peguem ou que o paciente pegue. Então, rigor máximo, eu falo lá que é esquema de guerra no consultório. e tem que trabalhar muito com a secretária. A secretária, às vezes, acha que não é tão importante, tem que sentar, tem que reunir muito. A minha secretária, ela ficou muito assustada, porque o pai ligou para ela e conversou com ela. Eu estava no atendimento, ele falou assim, não, mas eu estou ligando só para avisar que eu tive o COVID e o dia que eu estava aí, eu estava com COVID e o Bernardo também. E aí, a minha secretária parece que deu um clique nela, assim, falou assim, opa, então, parece que ali caiu a ficha dela. Então, assim, vocês têm que sentar e conversar muito com o paciente, porque os trabalhos estão mostrando uma alta carga viral na criança que passa para a gente. Então, tem que ser. Na questão da escola, da escola, nós vamos ter que pensar muito como é que nós vamos voltar, né? Porque as crianças estão muito, muito juntas. A gente não pode deixar a escova junto com a escova, talvez nesse momento que a gente tenha a pandemia junto, não tenha vacina ainda, eu acho que essa aglomeração não vai poder existir, porque a gente tem que ter o distanciamento. Então, talvez se uma criança a cada momento, porque a aglomeração é o distanciamento é o que tem que ter, então evitar estar todo mundo junto, fazer a escovação coletiva, vai ser a escovação individual, eu acho que é a melhor forma. E a escovinha fechada sem uma encontrar com a outra. É doida para as escolas voltarem, para ver se a vida volta um pouco ao normal. Para as mamães descansarem a cabeça. A gente está com uma pergunta, um caso clínico aqui, doutor Rafael Penidro, paciente de 8 anos assintomático para COVID, pais positivos e criança com abscesso periapical. Ele relata que passou antibiótico e preservou por alguns dias, mas vai precisar intervir. O que ele pode fazer nesse caso? Ou pode ser encaminhado para o hospital, ou então, se for fazer, tem que ser o paciente, só marcar, só ele naquele dia, toda a proteção de cadeira, tudo, e 8 anos é descido ou é permanente? Ele falou, Alisson. Não. Porque uma opção que a gente está tendo nesse momento de pandemia para os dentes descidos é usar a pasta CTZ que a gente pode ter uma resposta mais rápida nesse momento. que você faz só uma pulpotomia, coloca a pasta e fecha. Mas tem que tomar permanente. Permanente e o ápice pode estar aberto, então tem que colocar hidroxicálcio aí e tem quanto tempo, Alisson? Ele está, provavelmente ele está contaminado. O ápice é aberto. É, hidroxicálcio e de preferência um acompanhante que não seja os pais, né, porque os pais estão com o COVID. Então, ou levar para o hospital e fazer lá ou atende só ele e atende ele separado sem ser com o pai e com a mãe. Tá? E toda a proteção do mundo para não pegar. A gente teve só elogios, Fernanda, acho que a aula foi bem bem feita, bastante experiência clínica aí. Queria agradecer mais uma vez o meu nome e o nome do CRO, da comissão do CRO Jovem que está organizando essas videoaulas. Te convidar já de uma vez para poder participar de alguma futura aula e quando você tiver disponibilidade. Se tiver mais alguém que queira fazer alguma consideração, pode ficar à vontade aí, pode abrir o áudio, a gente dar um minutinho aí, mas rapidinho. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, é realmente uma alegria estar aqui, poder contar um pouquinho da minha vivência, né? Eu só tenho a agradecer, falar que o Conselho está fazendo um trabalho muito bonito, está tendo uma resposta muito rápida, né? Nós tivemos agora, o nosso prefeito fechou a cidade e exatamente o Conselho falou, nós vamos serviço essencial, nós não podemos parar, nós temos que estar acompanhando essas urgências. Então, o Conselho está fazendo um papel bem bacana, os e-books são maravilhosos, então, saiu agora da BEM também, a regulamentação, nós temos da LOP, da BEM, do CRO, estão excelentes, né? Da Anvisa, então, o material está muito bom e muito bem explicadinho, então, vale a pena pegar e olhar e vale a pena dar uma olhada nessas atividades também no Ministério da Saúde, está muito bacana esses vídeos, eu acho que a gente, ao dom de pediatria, pode evoluir nesse sentido, sabe? Então, vídeos intereducativos, e aí, não necessariamente precisa ser o vídeo igual do Ministério da Saúde, porque eles são vídeos caros, 3D, 4D, não sei, a gente pode fazer vídeo, nós mesmos, que eu acho que tem mais defeito do que um vídeo pronto, então, por exemplo, a gente põe o celular e filma, a gente ensinando a escovar para a criança e manda para a criança ver alguma dúvida ela ter em casa. Eu acredito que a gente vai evoluir muito por esse caminho da teleorientação, do telemonitoramento do nosso paciente, então, nós temos que estar atentos a esses caminhos. alguma coisa mais? Mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar por aqui, Fernando, muito obrigado, obrigado a todo mundo que participou aí, que acompanhou até o final. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje, foi uma honra estar com vocês, viu? Obrigado a vocês, já peço para vocês seguindo a gente aí nas redes sociais para poder ter acesso, a gente está com planejamento aí para ter mais aulas em breve, está montando o cronograma, já tem alguns professores confirmados que a gente vai divulgar, acompanha aí as redes sociais do CRO e do CRO Jovem. Com certeza, estou lá já, gente. Obrigada a todos, viu? Boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.